Ah, tem luz. O jogo vai até os 45 lá, né? Depois o pessoal fala que a imagem semelhança você não gosta. É verdade. 2 a 0, fusão. É escanteio a favor do Bragantino pelo lado esquerdo na área. A cabeçada detonou. Luan Cândido. Gol. No Bragantino. No cruzamento da esquerda. O Luan Cândido subiu praticamente sozinho. Quase que na risca da pequena área. Coloquendo no quinto e esquerdo o baixo do Flávio. Que nada pode fazer. 27 minutos do segundo tempo. 27 da etapa complementar. Luan Cândido. Camisa 36. Bota teu nome no placar da Globo CBN. 2 áreas e cano. 1 do Luan Cândido. O detalhe do gol que só você viu, Tatá. Escanteio do Bragantino pelo lado esquerdo. A bola foi lá em cima. E o Luan Cândido foi ainda mais alto. E cabeceou no cantinho esquerdo do goleiro Fábio. O Nonato chegou um pouquinho atrasado. Deu essa liberdade para o camisa 36 do Bragantino. Consegui...